Eu acho que o jogo estava equilibrado da gente, mas contra times assim como o Corinthians, nós não podemos falhar, e nós teve algumas circunstâncias que nós, bobeira nossa, acabamos tomando gol, que nem a bola, foi duas bolas paradas, num escanteio onde a gente já tinha determinado o jogador para sair ali no curto, nós não saímos, o jogo teve que vir lá da frente para tentar fazer ainda a saída, quer dizer, fizeram a jogada rápida e acabou saindo o gol. E a outra, já no comecinho do segundo tempo, quando a gente já estava pensando em fazer a modificação, já tinha chamado até o Serginho, tomamos o gol de cabeça ali na frente, quer dizer, duas bobeiras, né? E depois o terceiro gol, do jeito que a gente viu, né? Eu acho que um pouquinho mais de atenção nós poderíamos ter uma melhor sorte no jogo, mas o Corinthians hoje fez a melhor partida dele no campeonato. Isso não sou eu que estou dizendo, né? A imprensa toda está dizendo isso, foi a melhor partida do Corinthians no campeonato. Então, nós jogamos também contra um adversário muito forte, um adversário realmente que vai lutar para ser campeão. A gente também tem que enaltecer o adversário. Bom, o Diego já jogou como lateral, né? Ele já fez como lateral até o que me passaram, que ele é jogador de origem e foi trazido para o meio. E outra coisa, a substituição foi feita porque o Corinthians estava envolvendo por aquele lado e eu acho que depois com a entrada do Pituca a gente não teve mais nenhum problema por aquele lado lá. Marcou super bem o Giovani e ele praticamente foi anulado ali. Mas o que nós vacilamos realmente foi nas bolas paradas que o Corinthians levou vantagem e conseguiu os dois gols ali em duas bobeiras nossas. Só que o Moradê. O Moradê? Deve ter entrado? Porque a equipe do Corinthians realmente merecia um pouco mais de consistência no meio. Eu acho que o Moradê fez uma grande partida e ele entrou muito bem. O problema é que para frente nós não conseguimos a qualidade. Nós tivemos algumas jogadas que nossos jogadores poderiam ter até transformado jogadas de perigo e que acabaram não saindo nada. Então aí que foi o problema. Mas eu acho que o Moradê esteve muito bem no jogo. Hoje o futebol é dinâmico. Não tem como você só ficar numa faixa de campo. Ainda mais você jogando contra uma equipe forte, contra o Corinthians. Normalmente no jogo o jogador do adversário impõe uma circunstância que você tem que marcar. Mas o Diogo viu a jogada, por isso ele foi naquela jogada lá no escanteio. Mas o jogador que tinha que sair ali não era ele, estava determinado. E acabamos dormindo naquele lance e culminou com o gol do Corinthians. Olha, eu acho que nós mostramos condições para conseguir um melhor resultado. É que contra equipes como o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, você não pode errar. Eu falei aqui na semana, nós temos que errar o menos possível, porque essas equipes são letais. Quando tem a chance, eles fazem. Então foi isso que aconteceu. Tomamos dois gols, principalmente o segundo, que abateu muito a equipe. Nós estávamos voltando, já com uma mudança na equipe que eu iria fazer logo com o Serginho. Já tinha chamado o Serginho, que o Alan sentiu uma contusão. E aí tomamos o segundo gol. Quer dizer, aí foi realmente complicado para a gente. Logo no início do segundo tempo, você está voltando, querendo realmente mudar a circunstância do jogo, levar um gol daquele jeito. Aí abateu muito a equipe. Com certeza, né? Nós temos que levantar o astral desses jogadores, para que a gente possa... Quando nós chegamos aqui, também estava uma circunstância assim, né? E aí com a vitória que nós tivemos, conseguimos uma melhor colocação. Hoje houve uma derrota, voltamos para a circunstância que a gente estava antes. Então é um campeonato que você ganha três pontos, você vai lá para cima, perde três pontos, você vai lá para baixo. Nós temos aqui encaixar uma série de resultados aí, para que a gente possa sair o mais rápido possível. Mas você vê que não é fácil. O jogo que a gente joga em casa é contra o Corinthians. Agora sai dois jogos fora de casa. Então, a tarefa que a gente pegou aqui não é uma tarefa fácil não, mas com certeza nós vamos conseguir. Sim, com certeza, nós vamos precisar, nesses jogos fora, conseguir resultados que possam nos dar uma condição melhor. Isso não vai ter jeito, né? Nós, para chegarmos a uma colocação melhor, nós vamos ter que fazer realmente resultados fora de casa. Até porque seria muito bom se eu tivesse, que nem eu tive um jogo contra o Borgi e Mirim aqui, se tivesse um outro time de uma qualidade semelhante. Aí eu acho que com certeza nós teríamos uma condição boa para fazer seis pontos e aí dar uma atacada lá na frente. Mas jogamos contra o Borgi e já pegamos o Corinthians. Então é difícil. Agora nós vamos ao Agua Santa e já pegamos o São Paulo. Então, não é fácil, mas vamos lá. Eu acho que nós temos que levantar a cabeça aí dos jogadores, fazer realmente uma semana boa de treinamento para lá em Agua Santa a gente, em Diadema, né, contra o Agua Santa, conseguir um resultado positivo que nos deixe numa melhor colocação. É, no jogo contra o Mogi e Mirim nós conseguimos armar o time de trás. Hoje, contra o Corinthians, até devido ao posicionamento do Corinthians, nós não teríamos essa condição de armar de trás. A equipe do Corinthians faz uma marcação muito, uma pressão muito alta e não daria para a gente fazer isso. Então o que eu fiz? Levei o Alain, que era o jogador criativo que nós temos, para a frente para que a gente pudesse armar dali. Mas não fomos felizes porque o Alain acabou sentindo uma contusão já no primeiro tempo. E isso impossibilitou de render tudo o que a gente esperava dele, né. E aí, com esse jogador fora da equipe, a gente teve pouca criação ali para que os jogadores de velocidade pudessem ter essa condição. É, são coisas que acontecem. Agora é procurar dentro do elenco, ver se a gente consegue, não sei se o Alain vai ter condição de jogo para o próximo, e ver se a gente consegue achar alguma saída ali para que a gente possa ter uma criação melhor. O César é um jogador experiente, é um jogador que era capitão da equipe antes de eu chegar, é um jogador que tem uma condição boa junto com os jogadores, é um dos alicerces da equipe. Então, a gente sempre conversa, essas conversas são sempre produtivas para a equipe, né. Quanto à condição física do jogador, ele está em boas condições, só que eu vejo um aproveitamento do César como zagueiro. E, no meu modo de ver, os dois nossos zagueiros estão indo muito bem, e, por isso, até agora ele não teve chance. Vamos ver durante a semana, né, eu acho que o momento não é um momento propício para os garotos entrarem, né. Nós vamos jogar uma responsabilidade muito grande em cima dos garotos, eu acho que eles têm que entrar num momento melhor, para que a gente não cometa um erro aí, queimando o jogador aí, jogador que tem futuro, né, um futuro muito grande dentro do Botafogo. Vamos ver durante a semana, se a gente sentir realmente que estão em condições, a gente coloca, quem sabe ele tenha a chance de começar iniciando.